Olá, meus queridos! Tudo bem? Este vídeo mostra o passo a passo de como fazer um delicioso bolo de chocolate. Massa muito fofinha, bom para levar para as festas do mês de junho. Faz um verdadeiro sucesso e agrada principalmente as crianças. Esse tipo de bolo também é muito bom para quem deseja vender em cantinas ou barraquinhas. Uma ótima opção para aquela renda extra. Muitas pessoas pedem opiniões sobre como sair de dificuldades financeiras porque fazem bolo sofisticado, mas nem sempre recebem encomendas por serem caros. Esse é um belo e simples bolo que te dará um bom retorno desde que você saiba apresentá-lo. Com todo o cuidado em recipiente fechado, enfim, com todo o cuidado de higienização e com uma boa apresentação, tanto do produto como a sua própria. Ok? Fica a dica aqui para você que quer ter essa renda extra e que sempre vem perguntando nas redes sociais de como fazê-lo, ok? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que seja muito útil para vocês e também peço que antes de assistir, deixe seu like para que o YouTube reconheça o vídeo como bem acessado ou como de gosto popular, que é isso que é interessante para nós, ok? Um grande abraço e obrigada por assistir. Vamos começar colocando três ovos numa tigela. Vamos bater bem esses ovos para que fique espumante. Essa é uma ordem de colocar os ingredientes que eu fiz como teste e deu muito certo. Depois de você obter essa espuma, você acrescente duas xícaras de açúcar e bata novamente. Divida esse açúcar em duas etapas. Bata bem para que o bolo fique bem macio. Acrescentamos a manteiga ou margarina e batemos. Bata bem até você ver que está tudo bem misturadinho. Acrescente uma xícara rasa de cacau em pó ou chocolate em pó e uma xícara de leite e continue a bater. Você pode misturar primeiro com uma colher para que o chocolate não lance essa fumacinha, esse pó, para que não saia para fora. Depois você bata bem com a batedeira. E por último, acrescente duas xícaras de farinha de trigo, também em duas etapas. Pode bater, bata bem, em potência mínima, que nós vamos finalizar com o fermento. Esse fermento nós vamos juntar a ele bicarbonato de sódio. Então é uma colher de fermento em pó para uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Agora trocamos a batedeira por uma espátula. Vamos misturar bem. E no final você pode até dar uma batidinha de baixo para cima. Isso ajuda o bolo a ficar mais fruto ainda. Veja como que ficou essa massa. É nessa textura mesmo que vocês vão colocar na forma. Olha só, uma massa aveludada, super cheirosa e bem batida. Vamos levar a um tabuleiro comum, chamado de bolo 3, para que as pessoas se identifiquem melhor. E esse tabuleiro foi untado com o próprio cacau em pó, para não ficar aquela mancha branca de farinha. Vamos levar forno médio, 180 graus, para forno pequeno. Se o forno for maior, você pode até aumentar um pouco mais, até atingir 220 graus. Fica de 35 a 40 minutos no forno. E ficou esta delícia de bolo muito macio. Um bolo bem escuro de chocolate, como todos gostam. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Tudo de bom para vocês. Boas festas!